Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, recados de sempre, se não é inscrito se inscreve, deixa like, compartilha, comentário Se você quiser seguir nas outras redes sociais, links todos por aqui e se você quiser garantir conteúdos como esse, você vira membro aqui no Youtube ou lá no Apoia-se, fechou? Bom meu povo, vamos lá, muita gente veio falar comigo essa semana, por conta da desistência do São Bernardo Avengers do Brasileiro 1D2 A equipe teria que fazer a viagem até o Rio Grande do Sul para jogar contra, acho que era o Bravos, se não me engano, acho que era o Bravos, que o time teria que jogar contra E aí vem muita gente falando sobre, é uma falta de planejamento, como que isso acontece, como que isso não acontece, como isso pode ser evitado Então eu decidi trazer um pouco a pauta, o Avengers acaba sendo um fio condutor, por ser o último desistente da história Mas assim, primeiro falando do Avengers, a informação oficial da equipe é que o apoio da prefeitura teve muitas mudanças em ano de eleição e tudo mais E eu consigo entender isso, acho que o São Bernardo Avengers é uma equipe que desde a sua formação sempre foi muito presente dentro Sempre teve dentro do seu projeto muita ajuda, o apoio da prefeitura em diversas formas, para jogar em São Bernardo Para ter ajuda com o transporte, como teve em outras ocasiões Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você tem que, mais uma vez, é uma coisa antiga que eu já falei em outros vídeos Você tem que estar preparado para o melhor cenário e para o pior cenário Eu acho que a partir do momento que o Avengers topa participar do campeonato Tem as desistências que fazem toda a questão do grupo do Avengers mudar Inclusive, queria também falar uma coisa muito importante aqui Muitas vezes durante a semana, a galera vem falar para mim de 9 de julho, de Indians, de Leme e tudo mais E eu também já falei algumas vezes, eu acho que os times, quando eles sentem que não vão conseguir jogar Que eles não vão conseguir honrar com o compromisso até o final, eles estão certos em não participar do campeonato Eu concordo com a desistência em cima da hora, de forma nenhuma Inclusive, acho que a CBFA, a BFA, seja a competição que for Tem que tomar atitudes para que um limite de desistência seja muito antes Você não dá para ter um time desistindo 20 dias antes do campeonato começar Punições financeiras têm que acontecer Que nem, teoricamente, o WA do Avengers tem uma punição financeira de 5 mil reais para o time Mas eu acho que tem que ter mais Eu acho que você tem que, de repente, começar a pegar essas taxas do campeonato mais cedo dos times Porque quem for desistir vai desistir antes de começar a pagar Porque não vai pagar para depois desistir Eu acho que você precisa ter um calendário mais fixo em até onde um time pode se inscrever ou não E falando de Leme e Índias Eu não fui contra os times desistirem do Brasileirão Eu fui contra eles desistirem em cima do Brasileirão E eu acho que isso, para mim, é um fato Eu acho que isso acabou atrapalhando também o planejamento de outros grupos, de outros times Outros times desistiram em cima também, né? O Juiz de Fora e Imperadores Times do Rio de Janeiro desistiram em cima da hora Eu acho que teve... Não sei se teve time do Sul, né? Mas teve... Tiveram diversas desistências muito em cima do campeonato E que afetaram a forma como todo o calendário foi montado Mas assim, o Avendias precisava ter colocado na sua cabeça que viajar muito era uma possibilidade Porque faz parte, né? O Brasil é um país muito grande E por mais que o Brasileirão seja muito concentrado na região Sul, Sudeste Tem viagens muito longas aí nesse caminho, né? Então o time precisava estar mais pronto e mais preparado sobre isso Então eu acho que, claro Mais uma vez, sendo um time que sempre teve um aporte muito forte da Prefeitura E é muito triste que questões políticas acabem atrapalhando o esporte Sendo que o time é um representante da cidade, no final das contas Isso se indifere de questões políticas ou não, né? Mas é muito triste Mas eu não eximo o time no aspecto da organização Foi um time que apostou no mais PFL em trazer muita gente de fora Onde isso gera um custo também E acabou não dando resultado O time não bate playoff Aí uma galera vai embora Aí você tenta fazer uma fusão tripla pra tentar agregar seu elenco Que não dá certo No final das contas você tá jogando com muita gente igual nos dois campeonatos ao mesmo tempo E fica uma imagem ruim, obviamente, né? Fica uma imagem de, ah, eu não vou viajar Por questão financeira Mas ou será que eu não vou viajar porque eu não vou ganhar o jogo? Entendeu? Isso não é o que eu estou falando É o que você cria na sua cabeça Quando você vê um cenário como esse Então eu acho que As desistências elas vão acontecer Eventualmente Elas sempre vão continuar acontecendo Mais uma vez A solução é banir o time? Não Mas eu acho que no caso como esse Que o time desiste no meio do campeonato Ele talvez tenha que ser rebaixado Então, por exemplo, você tá jogando na D2 Você tem que ser rebaixado pra D3 Ou você tá jogando na D3 De repente vale uma punição de um ano pra você não jogar o ano seguinte Tá jogando na D1 Rebaixamento pra D2 Porque eu acho que, mais uma vez A gente aprende muito Quando a gente Toma no cu Com todo respeito Quando a gente toma no cu Tá ligado? Então É A gente precisa começar também A conscientizar E a punir Né? A conscientização Vindo com essa punição Ela vai, de certa forma Reforçar Ah, mas se eu faço isso O time sai do meu campeonato E vai jogar o outro Se eu faço isso Ele sai daqui E vai jogar lá Tudo bem, gente Eu acho que a parte Do você ter uma Uma competição organizada É você querer equipes Que se preocupem Com a organização do seu campeonato Então, na minha concepção Um time que é desorganizado Um time que não se prepara Um time que vai me deixar na mão Eu não quero no meu campeonato Ah, mas é um time assim Assim assado Não importa Não é um time organizado Não é um time que tá estruturado Não é um time que tá estabelecido Isso não é só o Avengers Isso é times que saem De outros campeonatos Isso é times que tentam É... Sempre dar uma burladinha Aqui ou ali Isso é mais do que Só a desistência Isso é tudo Numa organização de competição É... Mas eu acho que Desse vídeo Parece que eu até falei muito E não falei nada Né? Mas no final das contas Eu acho que pra você Evitar isso Existem soluções Que é Você determinar um calendário Determinar no seu calendário Um tempo Mais longo Antes do campeonato começar Pra você desistir Então por exemplo As desistências aconteceram em julho Com o campeonato começando em agosto A desistência tem que acontecer até maio O time tem que começar a pagar Desde março Porque aí se ele for desistir Ele já vai desistir aqui em março Entendeu? Ah, e ele desistiu no final Não tem devolução do dinheiro Ah, isso é injusto Não é A partir do momento que você se compromete Uma tabela é formada Os outros times se programam Pra fazer uma questão E você sair do caminho Você é o problema Não o resto Entendeu? Então pra mim existem soluções Com você encurtar o prazo Pra desistência Começar a pegar as taxas mais cedo Você punir times que saem No meio do campeonato Além da punição financeira do WO Porque no final das contas Numa viagem como essa É mais barato pagar o WO Do que a viagem Entendeu? Então você pode de repente Pune com o WO Rebaixa o time Tira o mando do time no ano seguinte Existem cenários Existem formas de você trabalhar Ah, mas é injusto Não sei o que Porque tal time fez isso e isso antes Então os times que causaram o problema antes Eles também tem que ser punidos Então por exemplo Ano que vem Vamos supor que Essa boiada de times que desistiu Queira vir jogar Então beleza Você tem que criar mais coisas Você tem que estabelecer mais coisas E você tem que Você tem que ir aprendendo Você tem que ir aprendendo Eu acho que não dá pra você ser tão passivo De ficar sempre Ah, é porque o time isso Porque senão ele vai jogar um regional Senão ele vai jogar outro campeonato Senão ele não vai jogar nada É melhor você ter 20 times Que querem jogar o seu campeonato Que estão preocupados Que estão organizados Do que você ter um projeto com 40 times E você terminar com 28 e 3 desistirem na hora dos playoffs Essa é a minha visão Essa é a minha concepção Mas é isso meu povo O vídeo é esse Eu vou ficando por aqui Deixa seus comentários Sobre o que você pode somar Falar desse assunto De repente até dar uma ideia Quem sabe a gente não pode ajudar dessa forma também Beleza? Tamo junto E até a próxima